Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como tirar o risco diretamente da tela do computador, como você faz para aumentar ou diminuir, tá bom? Meninas, antes disso, vai lá no meu canal, tá? Clica lá, se inscreve, tá bom? Deixe um comentário, deixe lá um joinha para mim, assim você vai estar me ajudando a continuar com esses vídeos, tá bom? Também visita meu site, tá bom? Visita lá Loucos por Artes, é o meu site, lá tem vários vídeos, vários, 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 de várias outras pessoas que fazem artesanato, não só de pintura, como de vários artesanatos, tá bom? Também tem os meus, mas no canal, também do YouTube, tem os meus vídeos, tá bom, gente? Espero que eu possa te ajudar hoje com esse vídeo, tirando esta dúvida. Às vezes eu posto o pano que eu pintei, por exemplo, eu posto o vídeo e posto o pano pintado. Aí você fala, mas como que eu vou fazer para me poder conseguir o risco? Às vezes a pessoa tem, consegue que eu mande o risco, mas não tem como imprimir, né? Então, vem aqui, abaixa a imagem diretamente aqui nas suas páginas, nas suas páginas aqui na galeria, né? Aí aqui, ó, você quer diminuir? Você clica aqui, ó, no moldem, nessa bolinha do meio. Aí você diminui, ó, ou rola para cima e aumenta, entendeu? E você aumenta do tamanho que você quer. Ó, essa daqui, simplesmente, ó, eu já limpei, já tirei, já até risquei. É só você vir aqui e passar por cima, entendeu? Aí você consegue tirar qualquer risco. Esses riscos você consegue vários tipos, rosas naturais, igual essa daqui, que é uma rosa da Pinterest, né? Uma flor, é uma papola, né? Que eu tirei do Pinterest e que eu vou pintar porque eu acho maravilhosa, muito linda. E assim como outros riscos, tá bom? Um beijo para vocês, espero que eu tenha te ajudado. Que Deus te abençoe. Vou deixar você com um cantinho, um pouquinho do meu cantinho da bagunça, tá bom? Aí está algumas das pinturas. Estou bem corrida essa semana, graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe, minha linda. Tenha um bom dia.